Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Boa noite pessoal, daqui é o Tegra Sino Vizinho Pessoal, desta vez um vídeo de Rocket League E vamos fazer um versus 1, estamos em desafiador 1 divisão 3, qualquer coisa assim ok, isso é o gold, não é? E vamos tentar manter com a pica toda hoje para jogar um 11x, espero pelo menos que conseguimos aguentar O que é que eu vos ia pedir pessoal desde já mega likes no vídeo ok pessoal, bora lá bater aí esse likezinho gostoso Se vocês terem Rocket League já sabem G2A, está no link na descrição, cotear para 3% de desconto E agora siga-me já com o maninho, não saiu da baliza ao mesmo tempo que eu Ok, 1-1 vocês já sabem que isto tem que ser extrema, como é que se diz, ah, extrema Fiz merda, foda-se, fiz merda, tem que ser extrema concentração, eu ali a tentar me concentrar E ao mesmo tempo tinha que falar e deu o gold dele, mas nós vamos recuperar, não há problema Estamos a jogar com o Togásquia, não mostra o rank dele, então sim, bora lá Isto é 1-1, concentrar, jogar com calma, com paciência e de preferência não errar muito Que foi o meu erro agora, é que estão a ver, tipo, imaginem quando vocês querem dizer alguma coisa E estão a fazer outra coisa, era o que me estava a acontecer, eu tínhamos que dizer a apresentação Que eu estava a me apresentar, não é? E ao mesmo tempo eu tinha que jogar, ok? E defender e pensar e isso tudo, e quando é 1-1, é assim Quando é 2-2, 3-3, por aí fora, foda-se, eu não posso fazer isto, mano Já está a gold dele Ai, mano, pior começo de sempre, caraças, Tiago, vamos lá recuperar isto, mano Grandes erros, mano, tipo, eu erro bem No 1-1, se vocês falham, uma ceninha já eram E isso não pode ser assim Come on, 2 erros, mano, passou o que? 37 segundos, estou a mamar 2 Agora lá, que eles já devem estar a pensar, ai, este que é jogando a pat E nós vamos dar a volta Não era para aqui, mas pronto Oh, mano, não Desculpa lá, mano Ui, não, mas este que é joga fixe O problema é que ele não erra Bem cortada O gajo é tipo senhor perfeito, o gajo não erra E aqui no Rocket League convenha o pessoal errar Bom chapéu, bom chapéu Bem, bem, caraças Bom chapéu, boa hora, para a recuperação Siga lá, 1-2, dá muito para recuperar isto A ver se hoje nos corre bem Demos ali o jejão, ele pensava que veio para a frente E mandei a bola para a direita e fiou para a frente Bem jogado, bem jogado Mas ainda não há o suficiente para a vitória Não 3, 2, 1 Vamos lá, daí Não, mano, porquê que a bola tem que ir para o meu lado? A bola tem que ir para o lado deles Outro jejão Mano, este não me correu tão bem Eu devia ter dado o jejão e seguir eu com a bola Foda-se, Tiago, como é que tu erras isso? Isto era golo na Buenas Eu estou a ser de queda Jogar com calma, mano Concentra-te Pois, ele quer me dar o jejão Mas quem levou o jejão foi ele Querias me dar o jejão Mas quem levou o jejão foi tu, Zé Ele tentou me dar o jejão ali Só que eu com sorte aqui Olha, ele tentou dar o Jeijan Só que errou E depois levou ele o Jeijan E ele pensava que eu ia embora e eu não fui 2-2, pessoal, começámos mal Mas vamos acabar bem, se Deus quiser Bora lá, 2-2 3 minutos Muito jogo pela frente É continuar assim Não, bola Bola, tu tens que esquinar para o outro lado Ainda por mais o Fagote vai me apanhar o Boost Oh, bola, tu tens que esquinar para o outro lado Isso, isso, isso Ah, não, não dá, já não dá O gajo não gastou Boost Não, não começas com esses erros Não começas com esses erros, Tiago Já sabes o que é que acontece Se erras muito aqui É que aqui erro é quase um golo garantido Vocês ficam sem posição Bem jogado, bem jogado Não tive hipótese Foda-se, é que o gajo joga fixe mesmo, caraças Eu deixo, dei-lhe muito espaço, mano Deixa-lhe fazer a jogada Eu ali estava fora de posição A partir do momento é que eu estou de lado para a bola Estou fodido Bora lá, bora lá Não, não vou perder, mano Não vou perder, bora, bora Fogo, bola Por que é que eu não caixo para o lado do gajo Ainda por mais o Fagote apanha o meu Boost Ele vai tentar fazer vírgula Ele está-me a meter fora de posição Aí eu ia contra ele, Zé Eu ia contra ele, a bola passava e eu ainda dava um toque na bola Era essa a minha ideia Bora, dois minutos Outros temos que empatar pelo menos Boa defesa Ih, mano, e tocaste-te, a sério Não estava à espera que fosse tocar, não é isso? Onde é que ela anda? Está na baliza? Fagote Eu tentei dar o juco Eu fiz propósito para não acertar, ok? Porque a bola, se ele pensasse que eu acertasse Ai, que sorte Mano, não, não Nunca, não tive visão suficiente para o que eu queria Oh, mano, come on Come on, mano Sou-me capaz de dizer que eu não mereço golinho Come on Para, Zé Foda-se, caralças Estou aqui a matar-me Para conseguir marcar o golo Nossa, isto está muito ruim Ele esteve sempre na frente Será que vamos conseguir a vitória? Ele esteve sempre na frente, Zé 3-3, bora, psiqui Bora, caralças Ai, Jesus Se eu falhava esta Era o golo dele, quase De certeza Ora, mas falhou ele GG, vai buscá-la Fuck yeah Calma que isto não está a ganhar, Zé 20 segundos em 1-1 Muita coisa pode acontecer Mas repararam que ele errou Ele errou o que eu consegui marcar Aqui é assim, malta Um erro, um golo, quase Pá, porque é que ela cai sempre para o meu lado, mano? Vem, vem, vem Ainda vais voar outro Não, não 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 Não, tem que dizer a ele mesmo GG Wellplay Não, não é aqui, pá GG, wellplay É jogado, sim senhor Maninhos Primeiro já está Vamos lá para o segundo Oh, desafiador 2 Nice Bora, continuar Falta, siga lá a próxima partida Já estamos desafiador 2, irmãos Ok É muito importante não perdermos esta A ver se não descemos É muito importante mesmo Ok, Mr. TNT Eu nem saio aqui Para, bora, maninho Ok, eu não vou entrar Está com medo? Está com medo? Não, entrou Vamos lá Ganhámos o primeiro Ali, grande jogo Sempre, temos sempre a perder E no final damos a volta Ok, bem jogado Agora aqui conta o nosso amigo Mr. TNT Que parece-me estar a fecar, pá Não? Não estou por assistência Isto dá-me pontos O outro O gajo entrou e saiu E agora eu subi a divisão Com isto Eu não sei se isto Contou com um ponto Olha a divisão para cima Olha que cenas és Eu empanho o gajo Ele entra Sai Não percebi por alma de quem Nem sequer cheguei a marcar E acabadinho do papa Desafiador 2 Faço este jogo O gajo Desistência Supostamente Divisão para cima Estou desafiador 2 Divisão 2 Ok, isto foi Super random Mas foi bom para nós Ao menos estamos Uma divisão acima Para manter Ok, 2 jogos 2 vitórias Aquilo quase que nem contou Não é? Mas 2 jogos 2 vitórias Siga lá Misha is back Olha o Misha Nunca viram este gajo Este Misha is back Até tem ali a imagem Pokémon Go O Misha foi um gajo Que fez tipo Uma música de Pokémon Go Que é I play Pokémon Go Every day I play Pokémon É qualquer coisa assim E essa música Foi boé falada Tá Tá Estás Fizeram tipo Paródia da música Apesar que eu não acho Que a música esteja mal toda Coitado Até ficou fixe Opa Tentei-lhe dar o Juke City Mas o gajo não deixou Bora lá malta Já temos 2 vitórias Se conseguíssemos 3 Era top Ele quer me dar o Juke Que eu sei Zezinho E deste mesmo E deste mesmo Vai jogar Vai jogar Filha da É que eu sabia Eu não sei para que é que eu vou à bola Eu também sou estúpido Caralho É que aquilo é um Juke Tão fácil de dar Se eu for à bola Eu fui estúpido Bora lá Por que também começamos a perder E damos a volta Veio jogado Da parte dele Deu-me um Juke Que eu chorei Ai mano Por que é que eu não tenho a boost A primeira Anda que agora me amastou Um Juke Nem foi bom Bora Bora Hora do Chão Vamos lá Pessoal O destino agora começou Siga 1 1 Estou já mesmo Na raça Será que o rei do 1 Voltou Eu vou confiar Que ele não vai lá A bola Será que defendes Não defendes Vai-lhe buscar lá dentro Vai-lhe buscar lá dentro Eu nem sei o que é que tu foste fazer Mas também não me interessa Sei que marquei Eu não sei o que é que ele andava a fazer Ele foi supostamente a um boost Que eu já tinha ido chocar Não percebi Por acato eu não percebi o que é que ele fez Não entendi Aí é o Zezinho Olha aí Ui 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 Bem 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 Calma Com calma Ui Leva Fuck Ai caras Tem calma até Tudo berro Filha da mãe O gajo Conseguiu ir mesmo Para o lado Que eu não queria Que ele fosse Nah boy Não falhaste isso Tiago Não Não falhaste tuas vezes Não sei Fuck Bem jogado da parte dele Não foi bem jogado da parte dele Foi mal jogado da minha parte Que tive duas falhas que não devia ter É como eu vos digo meus amigos E repito mais uma vez Os erros aqui Estás a gozar Eu estava a ver Que ele ia ter a borra Do Do golo A primeira Mano Mamaste o jogo Sem boost Zé Ainda vais mamar golos Oh meu deus Tiago Foste tão merda Agora A sério Eu fui tão mau Agora mano Se eu perco este jogo Por um golo Vou zear É que eu fui Tão mau Mas tão mau Tipo Vocês não tem noção Aquilo era um easy golo Já estava mais que marcado E eu falhei Ok E eu falhei A sério Isto foi péssimo Que vergonha este Filha da mãe de como Ai Caralha 2-2 Só espero não perder isto Por causa de um golo Senão boas e asens Anda Zé Não é todos os dias Que vais conseguir dar o jogo Vai buscá-la Vai buscá-la Levaste tu um juco A pensar que eu ia mandar em frente E manda ir para o lado Vai buscá-la Zé 3-2 Caralha Estes jogos 1-1 É uma tensão Do caralha Calma Calma Jeitosa Que ele não tem bluff Foda-se 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 Caraças Não há que eu Vai ao boost Acho que ele joga fish Ai Zé Isso era bem julgado Se fosse lá dentro Ei Ei Eu à procura dele A ver onde é que ela andava E o gajo estava ao meu lado Ai Jesus Estive sorte agora Zé Eu à procura do gajo O gajo estava ao meu lado Fuck 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 Caralha Mano Vamos lá Tiago Come on Come on 3-3 Que marcar possivelmente ganho Bora Eu estou a falhar as cenas mais fáceis E ele vai marcar a gola A pala deste Puta que pariu Eu falhei as merdas mais fáceis Destes jogos Foda-se Caraças mano Eu falhei os dois golos mais fáceis Que eu tinha Falhei Oh Que estupidez mano E vou perder o jogo A pala dessa bosta Os dois golos mais fáceis Eu falho Está bem mano É isso É isso Os dois mais fáceis falhas É isso Tiago E vais perder o jogo A pala dessa merda Que vais achar Por favor Vai lá dentro Por favor Por favor Caralha Caralha 4-4 Mano Foda-se a sério É que os dois golos mais podres Eu falhei Zé Eu já podia ter ganho isto Eu tinha ganho isto já 6-4 Se não fosse burro Não deu Não deu Bora Bora Que merca ganha Nem penses Fagote Não 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 Mete porra Não Oh meu Deus Borramos-nos os dois Vai 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 Lá dentro Por favor Não Oh meu Deus Oh meu Deus Easy O gajo estava a dizer You suck Chupa-me os Hecker 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 Está a chamar Hecker Easy My friend Agora vou ter que dizer You suck Foda-se Caralha Mano Não Isto foi muito bom E não teve skill And your car is horrible Ai Caseado Mano Eu apanho o gajo Mais ansiado Sim Mano Que épico Vamos só abrir uma garagem Antes de ir embora Uma garagem Foda-se Vamos abrir aqui uma caixa Antes de irmos embora Ai Como é que eu abro Como é que eu abro isto Eu já tenho chave Ora Foda-se Não sei Mano Só quero dizer A sério Mega likezão Aqui neste vídeo Pessoal Foi épico Ganhamos dois jogos Extremamente rinitos Principalmente este último O gajo insulta-me no chat E tudo Eu caguei Ganhei E insultei depois Como é que eu posso usar Uma cena Eu não quero isto Como é que eu posso abrir Uma caixa Zés Onde é que é Os itens Eu põe estatísticas Treino Os itens Zés Sala de exposição Será que Zés Como é que eu Ah Não sei Ai Está aqui Caixa dos campeões Está aqui Está aqui Usa a chave Ora lá Vamos abrir aqui uma canxinha Ver o que é que nos sai Malta Foi épico o vídeo de hoje Sério Acho que foi mesmo épico Ainda assistimos Para desafiador 2 Opa Oh 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 Pixel fire Olha o top Rastro de foguete Pixel fire Acho que nos tinha um item Muito bom Ei Está fixe Instalar agora Não é para mais dar para o meu carro Top Zest top Olha e pronto Vamos ficar por aqui Ficámos desafiador 2 Divisão 3 Não subimos divisão Nem tinha reparado Oh meu Deus Que bom Bem Malta Espero que vocês tenham gostado Foi um grande vídeo Jogos super reunidos Um 1 aqui Sempre a bater Fiquem bem Até logo Fui